Poderes PJ Novos Eu sou o PJ Robô Será que isso tem significado? Eu acho que significa que ele te acha legal Ah, eu acho que ele é legal também Ele é o nosso novo PJ Mask É ótimo que ele seja um de nós, mas o que exatamente ele vai fazer? Ele é muito bom com máquinas Ele faz uma pirueta robótica incrível O que? Grude grudento Ninja noturno Isso nunca é bom Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita É Greg se torna Logotixo E Conor se torna Menino Gato Os PJ Masks Oi, PJ Robô! Belo giro! Você não pode tirar o giro felino móvel. Esse é o meu trabalho. Tentando coisas novas no leitor de imagem, né? Sem problema, amiguinho. Você chega lá. Super Camaleões, você transformou o meu rádio em um projetor de vídeo. Ah, mas nós já temos nossos comunicadores. Temos mesmo. Câmbio. É, mas boa tentativa. Continue assim. Ah, vejam. Lá está o Ninja Noturno. O que eles estão tramando? Vamos descobrir. Para o felino móvel. Ah, PJ Robô? Benham, vamos pegar o Planador Coruja. Eu não consigo vê-los. Você consegue por aí, PJ Robô? Eu não consigo ver. Não consigo ver. O que é isso? Ares e coruí-se! Nós vamos desistir! Estão melhorando. Foco, ninjalinos. Pare com isso. Seja lá o que for. Seja lá o que for. É a antiga arte dos dedos ninja. Estamos trabalhando os nossos poderes ninja. Podemos levitar e roubar qualquer prédio que quisermos. E eu quero este aqui. Leve o quê? Levitar, lagartício. Significa levantar. Ele vai levantar o prédio e vai levá-lo embora. Lagartixas ofegantes, que má notícia. Ah, isso vai ser moleza. Os seus dedos ninja bobos não são pários para os nossos poderes ninja noturno. Super velocidade! O que é isso? PJ Horbo! PJ Horbo! Ah! 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 Ele se move com uma ponteira mais rápido que uma... ...esma? Menino gato, lagartijo, o que aconteceu? Fantástico! Os PJs estão sem poderes, o que significa que eu posso fazer e pegar qualquer coisa. Precisamos voltar para o QG! Atrás deles! O restante de vocês pega em todos os prédios, a cidade inteira! O PJ Robô me ligou. Ele estava fazendo alguma coisa com o leitor de imagem. Tinha algum tipo de cristal. Cristal? Eu nunca vi nada assim. Talvez por isso que perdemos os nossos poderes, por causa de algo que... O PJ Robô fez? Poxa! Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Mask. O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar. Ele perdeu a força. As portas não funcionam. PJ Robô! Espere, menino gato. Ele tentou me ligar, se lembra? Seja lá o que estava fazendo, ele estava tentando ajudar. Você acha? Uou! Ele está sempre tentando ajudar. Ele tentou dirigir o felino móvel. Ele tentou melhorar o meu rádio também. Lagartixas ofegantes, não funcionou. Deveríamos ter ajudado. Ele só queria fazer parte da missão. Pobre PJ Robô, não foi culpa dele. É, nós também não acertamos tudo sempre. A porta! Rápido! PJ Robô! PJ Robô! Oi! A energia dele está muito baixa. Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta. Ele se sacrificou para nos salvar. Como um verdadeiro PJ Mask faria. PJ Robô! Pelos bigodes de gato! O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo. Está bem, não se preocupe. Eu cuido disso. Cuidado! Seja lá o que for, parece estar relacionado com os nossos poderes. Eu não consigo. Vamos tentar juntos. Vamos conseguir. Ainda somos os PJ Mask. Todos nós. Está acontecendo alguma coisa. Os meus braços estão formigando. Os meus também, Lagartixas. Quanto mais eu empurro, mais forte fica. Não desistam. Menino gato! Lagartixas! Corujita! Que cristal é esse? Eu me sinto um tanto... Incrível! Eu também! Ei, PJ Robô! Você se provou fiel hoje. Uhul! PJ Mask! Que tal todos nós irmos mostrar ao Ninja Noturno quem é que manda? Uhul! 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 Eu tenho super listras de gato! Uhul! 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 O quê? O quê? Isso! Super escudo de lagarto! Eu sou invencível! Super penas e corujas que eu não acredito! O que foi tudo isso? Aquele cristal nos deu poderes novos, lagartixo! E eles são incríveis! E tudo isso foi graças ao PJ Robô! Eu pego vocês da próxima vez, PJ Nesks! Isso! Que te roubou? Noite adentro para o dia saudade! Carros alegóricos malucos Esse carro alegórico está incrível! Gostei da língua! Eu fiz com papel machê e com muito amor! Tome! Eu estou com a sua tinta vermelha! Agora... Muito bem, quem pediu glitter? Todos estão indo muito bem! O desfile de carnaval vai arrasar! Principalmente o lagarto risonho! Lembram-se do que nosso professor disse? Não se trata de qual carro alegórico está mais bonito! Mas como todos ficam juntos! Esse é o espírito do carnaval! O trem de doces sumiu! Parece coisa de algum vilão noturno! Mas que bom que não levaram o lagarto risonho! Precisamos recuperar aquele trem de doces! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia saudade! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Curiosita! E tambororde-los... Curiosita! Ey! Is-ay! Ch ora! Cora! Ceriosita! E aí, algum sinal do trem desaparecido? Nada. Continue procurando para o Planador Curioza. Ali! Parado aí, Lígia Noturno. Nós te temos em nossas garras. Os pijês mesques. Eu estava me perguntando quando vocês apareceriam para botarem o pico nos meus negócios. Não posso ficar. Preciso terminar o meu trabalho. Vejo vocês mais tarde. Estão indo para os outros carros. Não se cegarmos primeiro. Turbo do Planador Curioza. Não se preocupe, Lagarto Risonho. Nós vamos te proteger com a língua e tudo. Temos que proteger todos os carros. Ah, foi isso que eu quis dizer. Lagartixo, coloque todos em um círculo. Vamos defendê-lo juntos. Super músculos de lagarto. Eu estou aqui, amigão. Não vão nos deter, pedirem mesques insignificantes. Entrando em formação. Super músculo de lagarto. Vento das asas de coruja. Super língua de gato. Pelos meus bigodes de gato. Estamos ganhando deles. Atrás deles. Ah, mas não mesmo. Super músculo de lagarto. Lagartixo, o que está fazendo? Menino gato. Lagartixo, me ajude. Eles pegaram mais um. Não! Então o pequeno lagartixo está caidinho por outro lagarto. Pode ser útil para o nosso plano. Lagartixo, contávamos com você. Me desculpem. É só... Olhem para ele. Vocês não acham que ele é incrível também? Aqueles olhos, aquela língua, aquelas escamas. Talvez seja só uma coisa de lagarto. E não vai acontecer de novo. Eu prometo proteger todos os carros alegóricos em todos os lugares. Vamos! Ainda podemos alcançá-los. Como? O planador coruja já era. Vamos de carro alegórico. Assim podemos procurar por eles ao mesmo tempo. Eu fico com o lagarto. O que foi? É que eles estavam mais perto. PJ Robô, precisamos de você. Lá são eles. Mais rápido! Devolva esses carros alegóricos. O que você quer com eles, afinal? Ui, não é o ninja noturno que precisa deles. O meu? O que vocês dois estão fazendo juntos? Trabalhando no meu plano mais maligno de todos. Estes aparelhos transformam os carros alegóricos em carros robôs do mal, controlados pela minha mente. Os meus novos carros robôs vão patrulhar as ruas e assustar todo mundo. Ninguém vai se atrever a sair de casa. Assim eu posso dominar o mundo! Enquanto eu navego os oceanos como... O ninja pirata! Arr! Como é que é? Eu sempre sonhei em ser um marinheiro de água salgada, espalhando truques ninja e maldade pirata. Pelos sete mares! Mas e se eu ficar mareado e verde com o cheiro do mar? Por isso que eu quero um barco com rodas! Eu vou chamá-lo de ninja das marés! Poderia parar com a baboseira e seguir com o trabalho? E aquele plano que você estava me falando? Ah, sim! Quer dizer... Yohoho, ninjalinos! Assumam o controle dos outros carros alegóricos! Rápido! Levem os carros alegóricos antes que eles se tornem mal também! Coloquem eles num círculo! Vamos protegê-los como da última vez! Juntos! O lagarto risonho! O Romeu está levando ele com a mente maligna dele! Venha para o papai! E rápido também! Ou o seu pijamico vai tirar aquele aparelho de controle! Ele está tão perto que seria fácil demais! Lagartixo, não! Eu sabia que o faríamos escolher o lagarto dele ao invés de vocês! Ataque de grudigludendo! Ataque de grudigudo! Pedirem troféus nos nossos carros alegóricos. Os meus carros, robôs malignos. E assim que capturarmos a passarinha, eles estarão livres para patrulhar as ruas e assustar todo mundo. Com a fumaça e as faíscas e os olhos brilhantes deles. O quê? Pare de me imitar. Não deveria ter me juntado a você. Você nem teria os carros alegóricos se não fosse pelo... Ninja Pirata e a Tripulação do Ninja das Maréas! Você não é um pirata! Vocês estão bem? Não! Veja em crinque que estamos! Eu sinto muito por estragar tudo. Eu realmente deveria ter pensado em todos os carros. E não só no meu lagarto risonho. Esse é o espírito do carnaval. Então vamos salvar o carnaval! É hora de ser um herói! Como? Está preso na sua própria língua de lagarto! Pare com isso! Você não é um pirata! Podem ter coberto ele com o grude grudento. Mas eu ainda sei como ele funciona. Corujita, acerte o botão com as suas super penas de coruja. Isso vai soltar a língua do lagarto para me libertar. Mas o Romeuco está no controle. Ele só vai acioná-lo de novo. Acerte a antena no óculos dele. Ele não vai conseguir controlar mais nada. Super penas de coruja! Ei! Você entortou minha antena! Estou livre! Vamos sair daqui! Não! O mais importante vem primeiro. E isso quer dizer você, menino gato, super músculo de lagarto! Agora vamos tirar todos os aparelhos. E derrubar esses ninjas piratas também. Parados, meus PJs marinheiros de água doce! Dentro das asas de coruja! Pare esse barco, ninja pirata! Mas rápido! Um carro alegórico é suficiente! Eu vou transformá-lo em um robô e vou dominar o mundo! Não! Ele vai ser o meu, navio pirata! Por que nós paramos? O sinal vermelho está de brincadeira! É claro que eu conheço as regras. Verde você vai, vermelho você para. E é pego! Peguei vocês! Mas o semáforo, como vocês sabiam que ele ficaria vermelho? Tudo graças ao PJ Robô controlando as luzes da cidade. Eu fui derrotado por um semáforo! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite e o dia salvamos! Greg, olha! Todos adoraram o lagarto risonho! Certeza que não quero estar nele? Tudo bem! Fico tranquilo que todo mundo possa apreciá-lo também. Esse é o espírito do carnaval! O disfarce do Romeu! Solte ele! O PJ Robô é um de nós! Certo! Mas eu não mereço um último abraço de despedida da minha caixinha de circuitos fofinha! Fiquem com ele! Agora ele parece tão bobo quanto vocês! Deveríamos pregar uma peça nele! É! Pra ver se ele gosta disso! Mas se fizéssemos isso, não seríamos melhores que ele! Não somos vilões! Somos heróis! Mas, mas, mas... Grandes heróis! Vocês não são diferentes de mim! Hum... Isso me deu uma ideia! Quem sabe? Só uma pegadinha! Eu ouvi isso! Eu estou lendo sobre o que faz um herói na fina flecha! Você tem que fazer a coisa certa! Não importa o que o vilão fizer! Como aquilo veio parar aqui? Se for um vilão, nós vamos detê-lo! É! É a coisa justa se fazer! Os PJ Masks já vão chegar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Curuzita! Greg se torna... Logarquicho! E... Crono se torna... Veníquica! Os Pink Masks! Ah! O seu rosto ainda está com canetinha! Esses vilões... Eu bem que gostaria de... Continuar limpando até sair tudo? O quê? Uau! Um quadrinho novo da fina flecha! O que você quer, Romil? Eu quero enganar os seus PJs, companheiros! Eu serei a nova e melhorada, Curuzita! Ah! Ou seria melhor? Muito convincente, mestre! Bom, o suficiente para enganar aqueles outros PJs cabeçazocas para me ajudarem com o meu próximo plano! Eles nunca vão cair nessa! Nunca! Apenas observe! Sabendo que você está aproveitando o show, o meu plano maligno vai ser mais divertido! Oi, Jay, amigos! Corujita! Quem seria? Enquanto vocês dois estavam limpando o robô, eu estava pensando em um plano para pegar todos esses vilões noturnos! Isso não parece uma coisa que a Fina Flecha faria. Bem, talvez eu tenha desistido de ser uma Fina Flecha penosa. É hora de ser um herói de verdade! Como assim? Vou mostrar para vocês. Para a coruja voadora! Como eles podem estar caindo nessa? Agora onde eles estão? Por que não usa seus olhos de coruja? Missão de coruja! E o que aconteceu com a sua voz? Eu acho que sou alérgica às suas perguntas tolas! Vejam ali! Eita! Uou! O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, vilão? Ei, pare com isso! Ou o quê? Ninguém ameaça a Corujita! PJs, usem os seus superpoderes! Mas ele não fez nada! Pode só parecer que eles estão dançando, mas pode ser qualquer coisa! Minjalinos, parem eles! PJ Masks, ao resgate! Supermúsculo de lagarto! Supervelocidade de gato! Mão! 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 Ute suas cordas de gato listradas! Super listras de gato! Super camuflagem de lagarto! O que é aquilo? Você caiu! Ha! Ganhei! Veja minha dança da vitória! Você realmente mudou de ideia sobre como ser uma heroína. Mas e a Corujita? Então deve estar tudo bem. Nós vamos só deixá-los aqui? Vamos! Para aprenderem a lição. Até mais, dinjalinhos. Vocês não têm chance nenhuma contra o meu robô. Peguei vocês. Você não vai escapar dessas. Venha! Viva para o robô! Mas eles não fizeram nada. Enas esboaçantes. Como eu pensava, você está planejando fazer... Uma coisa maligna relacionada com a lua. Mas, mas, por quê? Porque nós somos heróis e você é uma vilã. Certo, Corujita? Peguem ele! Ataque marifú! Vocês têm superpoderes! Usem eles! Está bem. Super escudo de lagarto! Eu vou ficar com isso, obrigada! Ei! Devolva isso! Achado não é roubado. Quem perdeu é um relaxado. Mas nós não saímos pegando coisas. Ah, vamos devolver um dia seus bonzinhos do bem. Mas se não quiserem andar nela, tudo bem. Uhul! O Ima Lunar é bem legal mesmo. Vamos! Ei! Podem! Vitória do robô! Não! Não! Isso! Como eu saio daqui? Finalmente! Uhul! Tentando escapar. Hã? Hora de ver de que lado seus amigos estão. PJ Masks! PJ Masks! Encontrei o Romeu ali! Menino gato, lagartixa, sou eu! Aquele é o Romeu! Ele está disfarçado. Não, é ele! O Romeu é um gênio do mal! É claro que ele se disfarçaria de mim. Se você é corujita, por que estava no laboratório? É. Pelos meus bigodes de gato, esse é um disfarce convencente mesmo. Gente, por favor, sou eu! Cuidado! Ela nos salvou. É a verdadeira corujita. O Romeu nunca faria isso. O meu plano funcionou. A passagem só de ida. Para a lua! O quê? Vocês nunca vão voltar? Nenhum vilão? Nenhum herói? Eu finalmente vou dominar o mundo! Não! Eu não acredito que a gente caiu naquele disfarce. E nós fomos malvados também. Não é tarde demais para sermos heróis. Tem razão. O que a fina flecha faria? O que a corujita faria? Você alcança o chão com as suas listras de gato? Talvez. Super listra de gato! Eu não consigo segurar! Me ajuda aqui! Mesmo se voltarmos para o chão, ainda estaremos nas gaiolas. PJ Robô, precisamos de você. Temos que ajudá-los. Nós ajudarmos eles? Até parece. Eles arruinaram meu balé de ninjalinos. O Romeu enganou eles. Eles não são daquele jeito. Nós somos heróis. Atirem grudes grudentos. Garota Lunar, faça as mariposas direcionarem os grudes nos foguetes. Ah! Hum! Ah! 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 Eu sou mal? Eu sou mal? Quem é mal? É você, mestre. Ah! E agora? Vejam, o PJ Robô... O Robô está a dodói. O que foi isso? Mestre. Pode consertar isso? Espere, Mestre. Você foi enganado também, Romeu. Dentro das asas de coruja! Uou! Vocês eram mais divertidos malvados do que bonzinhos. Eles sempre foram bonzinhos, Romeu. Você é um vilão. Não importa do que se disfarce. Ô, mestre, é bom te ter de volta do jeito que você é. Uuuh! É bom te ter de volta do jeito que você é também, Corujita. Nunca mude nada. Quer dizer que vocês não querem fazer a minha dancinha da vitória maligna? PJ Masks! Brincadeirinha! PJ Masks, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite, o dia salvamos! Lunática. A corrida até a lua. Então, alguém consegue me dizer o que é isso? Ô, é fácil. É a lua. Só que ela está muito mais laranja. Porque ela é feita de queijo. Acertei! Não é bem assim. A lua não é feita de queijo. Desculpe, Cameron. Essa é uma lua da colheita. Ela só acontece uma vez por ano. E adivinhem? Essa noite, quando olharem pela janela, vocês poderão ver uma lua da colheita de verdade. A lua é tão linda. Eu amo. É. Sabe quem mais ama? Lobisomens ou seria homem lobo? A garota lunar. Ah, é? Ela não vai perder a lua da colheita de jeito nenhum. Aposto que ela vai tramar alguma coisa essa noite. Não se pudermos evitar. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvado! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Curuzita! O Gleggy se torna... Lagartixo! É! O Conor se torna... Menino Gato! Os PJ Masks! O que foi, amiguinho? A garota lunar. Eu sabia. Para o felino, moço! Então essa é a lua da colheita? Correção! Essa é a minha lua da colheita. Como assim a sua lua da colheita? Vejam o meu imã lunar. A lua da colheita deu uma supercarga nele. Agora, finalmente eu posso ir até a lua e reivindicar o meu reino com todos os tesouros dele. Reino? Tesouros? Do que você está falando? Só do tesouro mais poderoso de todos. Eu estou falando do cristal da lua da colheita. E assim que eu puser as minhas mãos nele, os meus poderes serão imbatíveis. É, sei. Tudo bem. Não acreditem. Mas da próxima vez que me virem, essa cidade será toda minha! Minha! Tchau, tchau, PJ Pestes! Ela está blefando. Não está? Eu não sei. Já viram a garota lunar fazendo isso antes? Não podemos arriscar. Vamos atrás dela. Espere, quer dizer até a lua? É a única maneira. Vamos colocar o QG no modo foguete. Isso! Eu sempre quis ir ao espaço. Para o QG! Ah, então vamos fazer isso mesmo? De verdade? Mesmo? Escute, se esse cristal da lua for real, temos que deter a garota lunar antes que ela o pegue. 30 segundos até a decolagem. PJ robô, você sabe o que fazer. Ah, yeah! Em suas estações, pessoal. Corujita, lagartixo, tudo pronto? Pronto! E pronto! Muito bem. PJ robô, em 3, 2, 1, decolar! Muito bem. PJ robô, começar a transformação agora! Tudo bem? E aí? Isso. E aí? Próxima parada, lua. Veremos o que este bebê consegue fazer. Tem certeza que realmente precisamos ir? Ah, quer dizer, e se a Garota Lunar estiver blefando? Vamos deixar a cidade toda desprotegida. Nós não podemos arriscar. Vamos! Cadê o seu senso de aventura? Será ótimo? Quem sabe o que tem lá em cima? Esse que é o problema. Certo. Lagartixo, você traçou o nosso curso? Lagartixo? Ah? Oh, sim. Curso traçado. Tudo pronto. As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na lua. Poderes novos e ninguém vai me impedir. Nem mesmo os PJ Masks. Oh, veja, um totem foguete. Esperem. O quê? Ah, mas não mesmo. Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo. Tomem isso! Se aproximando! Como assim, se aproximando? A Garota Lunar está tentando nos tirar do curso. Precisamos nos esquivar das bolhas. Corujita, é com você. Pode deixar. Segure-se. Estou vendo, mas está vindo rápido demais. Segurem-se. Desculpem, meninos. Eu não consegui desviar da última. Não foi sua culpa. PJ Robô, a nave está bem? Danificada. É muito grave. Quer dizer, nós podemos consertá-la, certo? Podemos voltar para casa ou... Meninos, eu tenho que aterrissar a nave. Segurem-se. Isso vai ficar um pouquinho instável. Ufa, que bom que terminou. Belo pouso, Corujita. Como está a nave? Enfim, eu finalmente cheguei. Agora, onde está aquele cristal lunar? O que a Garota Lunar está fazendo? Não estou gostando nada disso. Vamos atrás dela. Ah, talvez eu devesse ficar aqui para ajudar o PJ Robô com os reparos? Obrigado, lagartixo, mas acho que todos devemos ir. Não tem como saber o que a Garota Lunar está tramando. Você está bem? Não exatamente, é só que... Ah, eu nunca estive longe de casa antes. Estou com medo de ficarmos presos aqui. Eu sinto falta de casa. Eu te entendo. Foi como eu me senti na minha primeira festa do pijama. A sua primeira festa do pijama foi na lua? Há um zilhão de quilômetros de casa? Não. É o seguinte. Por que você não fica aqui vigiando a nave enquanto o PJ Robô a conserta? Entendido. Muito bem. Você está no comando. Boa sorte para as PJ Motos! Boa sorte. Estou aqui para o que precisarem. Ativando o PJ Motos! Acionando comunicadores dos capacetes. Ativando câmera do capacete. Corujita para a lagartixa. Você está recebendo isso? Copiado. Ei! Eu posso ver tudo o que estão vendo. Incrível! Fique de olho por nós, lagartixa. Olhe-se, coruja! Lá está ela! Vamos rápido! Uou! Uou! É para mim? Eu esperei por esse momento a minha vida inteira. Viralmente! Não tão rápido, garota lunar. Super velocidade, picado! Espere um pouco. O quê? Dentro das asas de coruja. Hã? Ha! Desculpem, PJ Pestias. Os seus poderes não funcionam do mesmo jeito aqui em cima. Agora, se me dão licença, eu estou no meio de uma coisa muito importante. Ha! 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 Isso não é bom. Uou! Agora vamos ver o que mais esse cristal pode fazer. Ha! Ah! 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 Pessoal, o que está havendo aí? Vocês estão bem? Menino gato? Corujita? Ah! Tchau! Ah! Escuta. Essa não.